É a farda de passeio. Aí você vai me perguntar, mas eu tô acostumado a ver com sapato, não é isso? Você não tá acostumado a ver essa farda com sapato? Sim. É que você não lembra. Essa daí é diferente, essa daqui é porque eles são blindados, mecanizados, no caso. Boina preta. Boina preta usa daquela forma lá, ó. É coturno, a calça e é uma jaqueta, é diferente da túnica. Ela é menor um pouco, pode ver que ela é mais pra cima. Tem um outro bem parecido com esse, só que é com sapato. Já são unidades boina verde, unidades administrativas, utiliza com sapato a mesma calça, só que a túnica. E aí pode usar com boina, tem o cap. Nós temos um regulamento de uniformes do exército, onde tem todos os uniformes que você pode utilizar, a forma e em que local. Tem uniforme que você usa dentro do quartel e tem uniforme que você usa fora do quartel. Mas no caso, esses que estão com uniforme assim, é porque quer alguma promoção do tipo? Não, nesse caso, por que eles estão diferentes da tropa? Boa pergunta, a tropa está camuflada, né? E eles estão com o uniforme. Possivelmente eles irão ser condecorados. Para ser condecorado, para receber uma medalha, um diploma, alguma coisa, é daquele jeito que eles estão ali. A gente vai observar aqui durante a solenidade. E eles estão com a espada, por quê? Vai ter que fazer um ato formal, provavelmente, eu não sei o que vai acontecer, mas um ato formal de incontinência à bandeira do Brasil. Sempre no final de uma condecoração, eles têm que fazer a continência perante a bandeira do Brasil. Sim. A gente vai conversar depois do Brasil.